Galera, Palmeiras 2, Botafogo 2, assistimos esse jogo aqui, inclusive, bota os lances aí. Jogão, hein? Foi um baita jogão, mas assim, galera, o Botafogo mereceu muito se classificar, tá? Se o Palmeiras conseguisse classificação heróica, louca, ia ser tudo isso, mas o Botafogo jogou mais bola nos dois jogos, tá? Foi muito, muito bem. Foi uma coisa desse jogo, Davi, porque esse jogo, ele foi bom do início ao fim, e o Palmeiras, ele vira o jogo e vai pra penalidade. Não que o Botafogo parou de jogar, é que o Palmeiras não desistiu e continuou indo pra cima, né? Não foi tipo o que aconteceu com o Corinthians lá, que o Corinthians morreu, o Bragantino veio pra... Não, o jogo tava a milhão e o Palmeiras ainda conseguiu quase levar pros pênaltis, né? Foi um jogão mesmo. Foi um jogão. Foi um jogaço. E assim, vocês aí, vocês palmeirenses, que toda vez tô aqui achincalhando o Rony, eu não consigo entender isso de novo, cara. O cara fez gol, deu assistência, mudou o jogo, pô. E fez maluquices que poderiam ser gol. Sim, cara, teve a bola. O Gabriel Menino, que também trouxe... Olha o Abel, né? Bota o Gabriel Menino, bota o Rony, o cara afagou. O Gabriel Menino botou a bola na forquilha, na forquilha, no último lance do jogo na falta. E essa é uma coisa de maluco, pô. Mas o Botafogo se preparou muito bem pra esse jogo. Encaixou o jogo contra o Palmeiras. Obviamente, sabia que ia ser atacado. Ficou segurando e fez os contra-ataques impressionantes, pô. Que conseguiu abrir 2x0 no Allens e o Palmeiras atônito, pô. Cara, o que que tá acontecendo aqui? Só que, é... A gente sempre fala aqui de como que o mental desse time que o Abel faz é absurdo. E os caras, até o final, tentaram, 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 fizeram dois gols, né? E o Botafogo passa porque fez a vantagem em casa, né? Né, e não, e um jogão, e assim, vou reforçar o que eu já falei da primeira vez, tá? O palmeirense pode ficar chateado comigo, mas eu vi que tem muitos que concordam com o que eu falei. O Palmeiras precisa urgentemente começar a se movimentar pra trazer um outro goleiro, né? E aí eu tô falando de longo prazo, porque o Everton, a gente tá falando de jogadores mais velhos. Eu também, já tá. O Everton tá o quê? 34, 35, não é isso? 36, eu acho, já. 36. O reserva do Everton tem por aí também. Tem mais idade do que ele, talvez. Então, assim, o longo prazo de goleiros do Palmeiras, não tem. Aí vai ter os moleques da base. Mas o ponto é, pra não acontecer... Quem é o terceiro goleiro do Palmeiras? Não faz ideia. A galera do chat aí pode dizer, por favor, se é um bom aí, eu não sei. Pra não acontecer o que aconteceu com o Corinthians, e aí vai ter que dar a sorte de achar o Hugo Souza. De achar... Não, primeiro o Carlos Miguel, depois... É, exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que, pô, e assim, o Everton vai começar a tomar uns gols aí. E é, pela idade também. O mesmo que aconteceu com o Cássio. Essa bateção de roupa do Cássio aí, com todos. Com todos. E o Everton já teve uma passagem maneira pelo Palmeiras, né? Então, acho que o Palmeiras tem que procurar já ter ali um reserva. Ou já preparar um novo goleiro aí pra entrar na titularidade. Porque senão, cara, o meme aí do bracinho de Jacaré vai só aumentar. Olha o Rony aí. Olha o Rony fazendo gol aí. Cara, sério, nesse momento aí do 2x2, eu tinha plena convicção que o Palmeiras faria o 3x2, como fez. Mas aí que tá, esse jogo tava parecendo o 4x3 do ano passado, cara. De repente, o Palmeiras joga, a bola vai entrando, vai entrando, mas o que é isso? No 2x2, assim, eu acho que todas as pessoas que estavam vendo, inclusive os botafoguenses, os jogadores em campo, também sentiu. Tomou o 2x2, fodeu, vamos tomar o terceiro. Acho que todo mundo ali sentiu essa parada do fodeu. Tomou o 2x2, vamos tomar o 3x2, vamos uma marca. E tomaram. Tomaram, aí a tecnicalidade anulou, acho que o Disque 666 não funcionou 100%, mas infelizmente, assim, a gente viveu um pouco do cinema, mas eu conversei depois. Felizmente? Não, infelizmente. Ah, para, Caio. Ah, solto para os pênaltes ia ser incrível, pô. Estava torcendo muito para os pênaltes. Nesse jogo eu era Palmeiras, mas naturalmente não estou nem aí. Me ofende muito quando você fala isso. Me ofende muito. Mas, eu senti, eu fiquei assim, impactado, fiquei bolado, porque a gente assistiu uma parada incrível. Essa virada de 86 a 90 mais 6, estou fazendo 3 gols, é uma parada para o futebol, para a magnitude do esporte, incrível. Assim, o esse, né, esse... Não é porque tem o Palmeiras. Não, vocês viram o vídeo do Thiago Ventura? Não. Sobre isso, pô, consegue abrir o Instagram dele aí, Moniz? Porque eu acho que deve ser a vibe, a energia de todo palmeirense... O Thiago Ventura é do Quatro Amigos. Isso, ele mesmo. Que pode continuar sendo Quatro Amigos já, cara. Não, não, eu achava que podia ser três amigos há um tempo atrás, mas acho que hoje já pode ser quatro amigos de novo. Não tem problema. Não tem problema. Isso, é esse aí. Ah, vamos ver. Vamos ver. Cadê tem um... Por que que não tem um fone para mim? Tem sim, tá no chão, peraí. Então esse é o meu? Esse é o seu? Tem, 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 tem. Vai. Bota o fone aí, ô, cara, senão você não escuta. Ah, tá. É que é humoristas, né? E o humorista para mim é tipo youtuber, cara. Não, hoje em dia é todo isso, pô. Hoje em dia é todo isso. É verdade, de fato, são. Mas é que eu digo... Bom, vai lá. Vai lá, vamos ver. Porque assim, eu acho que essa é a... Todo palmeirense deve estar sentindo desse jeito. Não, não é possível, não é possível, não é possível. Tipo, o cara se filmou, grande o terceiro gol, coitado. Mas não tinha como não comemorar. Não, tá louco. Muito bom. Coitado. Eu acho uma felicidade sem tamanho. Para quem não viu, né? O Palmeiras fez o terceiro gol, mas ele foi anulado com o toque na mão do Gustavo Gomes. Justo, né? Justo, justo. A regra foi aplicada. Mas, se fosse a regra dos anos atrás... Ou se fosse o Daronco apitando, ele poderia não marcar. Como a gente viu, ele vai lhe dando um gol do Veguete ali, que aconteceu exatamente a mesma coisa. Então assim, a mão bateu na mão, anulado o gol, mas, né? Isso é uma coisa que tem que ser... Obviamente, cara, Libertadores, aquela parada. Você tem que classificar, irmão. E, porra, Botafogo-Palmeiras é um jogo muito grande, esse Botafogo que a gente está vendo agora, né? E a gente falou, né? Que esse jogo Botafogo-Palmeiras era o maior jogo da rodada. Realmente foi. Eles entregaram, né? Não foi joguinho de mequetrefe. Foram dois baita jogos, né? Eu estou acompanhando a torcida do Palmeiras muito puta da vida. Muita gente revoltada com o Abel. E aí eu vejo coisas assim, tipo... Eu já ouvi coisas assim. O Abel não sabe nada. O sucesso que ele tem é que ele bota os moleques de 17 anos e resolve para ele. Ah, pelo amor de Deus, gente. Que, tipo, o Hendrik resolveu lá. O Estevam resolve aqui. E daí tal. E que estão cobrando muito o Abel. A questão é que, né? Palmeiras está, por mais que certas mídias daqui de São Paulo querem ficar exaltando o Palmeiras, mesmo eliminado de duas competições. Porque eu vi isso, né? Tipo, por causa desse finalzinho aí, depois de ser dominado pelo Botafogo quase o confronto inteiro. Tem esse finalzinho aí que realmente é heróico e tal, sei o que. A verdade é que a mídia de São Paulo gosta de tirar o Botafogo pra merda, né? Não, sim. Eu não. Mas você é mídia? Você é mídia? Olha, claro. Você é torcedor com acesso. Não, 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 não. Os senhores estão confundindo. Mídia, jornalistinha furreco, torcedor com acesso. Mídia, todos nós somos. Ok. Independente de... Diagrama aqui, mídia. Aí dentro tem jornalista e torcedor com acesso. Dentro deste corpo existem os sólidos. Eu esqueci o nome desse grau, mas sabe aquele que tem um círculo grande e dentro tem dois. E daí eu tenho jornalistinha, torcedor com acesso, agora a mídia, todos nós somos. Tudo bem. E eu, da mídia do eixo, certo? Eu sempre estive fechado com fogão. Diferente de vocês dois. Não, você deu um ponto. Ah, eu não estou fechado com fogão. Vocês são completamente haters. Não, mas eu não sou do mídia do eixo. E chamam o Botafogo de bairro. Então. De ver, obrigado. E aí os caras exaltando o Palmeiras, irmão, tem que exaltar. O Palmeiras não. Tem que recolher os cacos, entender o que está acontecendo lá. Porque eliminado em casa. As duas competições eliminaram em casa. Copa do Brasil e Libertadores. Não, não. Você quer informação? Por favor. Foi eliminado da Copa do Brasil e Libertadores em casa em 22, 23 e 24. E foi... E perdeu a Copa do Brasil 21 em casa também. Todas as últimas eliminações do Palmeiras em casa. Nessas competições todas. De 22, 23 e 24. E aí, assim... É... E todas elas porque não conseguiu construir o resultado no primeiro jogo, né? Porque perdeu e tal. O Palmeiras, ele... E perdeu pra Botafogo e Flamengo, que são os concorrentes dele no campeão brasileiro também. É, nesse ano. Ainda tem essa questão. E agora fica uma pressão muito grande pro Palmeiras no campeão brasileiro, porque agora só tem campeão brasileiro, né? O Abel bicampeão ganhou os dois anteriores. Ele tem aí, vai... A torcida vai cobrar muito pra ter essa... O campeão brasileiro que não tá tão bem assim, né? Você acha justo o palmeirense achar brasileiro obrigação nesse momento? Ah, cara, se eu fosse o Palmeiras, você acharia? Você acharia? Sim, pô. Claro. É porque tem uma coisa do... Enquanto o Flamengo e o Botafogo tão jogando ainda o resto? Não, mas tem uma coisa que é o que a gente sempre fala aqui, cara. É... Ah, o Beto Alves chegou aí. E o Fortaleza também. É, o Fortaleza só depende dele, pô. Quando o seu time tá vencendo, quando você tem um time vencedor, o que é o caso do Palmeiras nos últimos anos, tem uma coisa que acontece, é um fenômeno natural que acontece em qualquer torcida, o seu patamar se eleva, as suas expectativas também, e você não aceita não vencer nada em um ano, o que é completamente normal se você for parar pra ver. É óbvio. Só que deixa de ser normal pro Palmeiras pelo que vem acontecendo nos últimos anos. Então, em cima disso, eu entendo o torcedor cobrar, porque ele não tem noção de como está o clube dele hoje, que é muito à frente dos outros. Por que que eu tô falando isso? É óbvio, é. Mas por que que eu quero falar isso? Porque o Forabel vem muito disso. E quando a gente reclama, ou acha esquisito o Palmeirense pedir um Forabel, é porque a maioria, claro que tem os caras que são conscientes, mas a maioria que tá pedindo um Forabel, na minha visão, não enxerga o que tem lá, o que o técnico fez. Porque o cara pra chegar e falar que o Abel só ganhou porque fez isso, só ganhou porque deu sorte, é um cara que tá completamente fora da realidade do futebol brasileiro, sabe? Então o Palmeiras é esse time e acostumou o Palmeirense a cobrar dessa maneira. Agora, eu não acho nenhum absurdo o Abel não ganhar nada esse ano. Não, cara. Eu não tô nem sendo clubista, não. Não é nenhum absurdo. Claro, não, não. Mas é o ponto pra mim. Não tem crédito? Campeonato brasileiro não pode ser obrigação pra nenhum time, não pode ser obrigação. É o campeonato brasileiro, gente. Seria obrigação se você abriu 15 pontos de vantagem na liderança, o caralho. Aí se torna obrigação, mas tu em quinto colocado, tu vai dizer que é obrigação tua de ganhar com um monte de time... Porque desclassificou das outras, porque vai focar. Não consigo, não consigo. Mas essa parada do focar aí é que nem quando eu escuto. O Corinthians tem que focar no brasileiro pra não cair. E eu entendo que tem que ter a prioridade. Mas nada impede o Corinthians sair das duas competições, a gente focar e cair. Sim. Isso não é garantia de nada. O que você vai fazer com isso é a prevenção de lesão. No máximo. O resto não tem garantia de nada. A mesma coisa o Palmeiras. O Palmeiras poderia ganhar o brasileiro estando nas outras duas competições. Como não pode ganhar saindo das duas? Essa pressão agora, ah, você só tem o brasileiro. Cara, pode ser até pior pro psicológico dos caras. Não, vocês têm que ganhar agora e se fuder ainda mais. O que se entende é justamente isso. O Palmeiras agora só tem campeão brasileiro. e os seus, todo mundo que tá ali, até o sexto, está em outra competição, né? O Flamengo tá nas três, São Paulo também. Não, até o quinto. O sexto é o Bahia. Tá, então, né, o Bahia. Não, o Bahia tá com a Copa do Brasil também. Ah, é Copa do Brasil, é verdade. Então tá, né? Caralho, é verdade. É, Fortaleza, São Paulo, todo mundo. Ou que tem duas, né? Porque o Flamengo tá em duas, São Paulo tá em duas. Não, três, pô. Não, em duas Copas, eu falo. Ah, sim, duas Copas. Fora o brasileiro. É, então, é o que tem isso aí, né? Então, o Palmeiras, realmente, hoje, no campeão brasileiro, o Palmeiras tem uma vantagem nesse caso. Não tem como ser... Assim, eu até entendo o torcedor falar, não, agora precisamos ganhar o brasileiro, porque é o que nos resta. E temos essa questão de teremos semanas cheias que os outros times não vão ter. Mas obrigação de não palmeirenses... Não, não vão ter semanas cheias que os outros vão ter. Não, o Palmeiras vai ter semanas cheias pra treinar. Ah, pra treinar, não de jogos e competições. É, semana cheia pra treinar. Tá, tá, tá. Mas, assim, a visão geral, de que é obrigação do Palmeiras ganhar o brasileiro, eu acho isso doentio, pô. Virou a Bundesliga, virou a Ligue 1, essa porra. Pô, irmão, os caras cobram o Flamengo ser campeão brasileiro, obrigação de ganhar o campeão brasileiro, e ganhar os outros, pô. Pegar tudo, pô. Não, mas aí os terraflonistas loucos. Não, é falar sem trigo. Então, é isso, galera. O Palmeiras tá nessa situação aí, vamos ver como é que ele vai se recuperar no brasileiro, porque, lembrando, não tá lá essas coisas do brasileiro. Ganhou do São Paulo aí, né? Teve essa vitória contra o São Paulo, mas antes, cara, perdeu a vitória em casa, né? Tipo, o negócio tá... Não tá bom o Palmeiras também. Mas agora vamos ver o que o Abel vai fazer, o que é a virada que eles vão ter, a remontada do Palmeiras, né? Porque depois ser eliminado seguidamente, né? E aquele negócio, um dos dois ia ser, né? Ou o Botafogo e o Palmeiras ia ser eliminado das duas competições. Aconteceu com o Palmeiras e o Botafogo segue, tá bom?